Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Proteção ao emprego do trabalhador, definidas regras de redução da jornada para evitar demissões. Crianças e adolescentes são as maiores vítimas de denúncias no Disque 100, a maior parte por negligência. Já está disponível o rascunho para o preenchimento do Imposto de Renda 2016. E ainda, até o final de dezembro, aulas com simuladores vão ser obrigatórias para quem quer tirar a carteira de motorista. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!